Olá pessoal, vim mostrar para vocês os papéis que nós temos de Natal, entre papéis para decopagem e guardanapos. Olha só quantos modelos lindos a gente tem. Esses todos são da Litoarte. Olha os gnomos, que coisa mais linda. Temos vários com Papai Noel, com bico de papagaio. Temos biscoitinhos, temos vários modelinhos. Um mais lindo que o outro para você decorar bandeja, porta panetone, fazer diversas peças aí para o seu Natal. Olha que lindo o boneco de neve. Esse aqui dá a linha Cautry. Esse daqui linha com azul. O listradinho. Xadrez. Papai Noel boneco de neve. Vários modelos de Papai Noel. Esse aqui, 3D, que você vai aplicando uma camada sobre a outra. Esses dois últimos modelinhos. Então, esses são os nossos modelos de papéis para decopagem. Vou mostrar para vocês agora os guardanapos. E aqui estão os nossos modelos de guardanapos para decopagem. Temos vários modelos. Essa pasta aqui é só de Natal. Lembrando que a gente tem, acho que, mais de 800 modelos de guardanapos para decopagem. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa pasta de Natal. Aliás, vou mostrar todos. Para vocês terem uma ideia de quantos modelos lindos que temos aqui nas de artes. Lembrando que você manda esse código aqui que está abaixo. É só mandar o código e a gente separa para você. Temos uma infinidade de modelos. Tem papai noel, tem bico de papagaio, tem vários modelinhos, passarinhos, bonequinho de neve, anjinha. Tem lindos modelos aqui para você usar na decoração das suas peças. Toalhinhas, sabonetes. São lindos os modelos. Faça seu pedido pelo nosso WhatsApp, 17981183664. Lembrando que a Giartes envia para todo o Brasil. São vários modelos que temos aqui. Só fazer o seu pedido, que temos aqui uma infinidade, tanto de guardanapo, quanto de papéis para decopagem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau.